O consenso surge dois meses depois das eleições. Sociais-democratas, verdes e liberais juntam-se na chamada coligação semáforo. Hoje é a ampla não mais para pensar se é para o que é claro, e para a direita certa, e para que todos sejam seguras e seguras. O meu objetivo como Câncer da Câmara é que esta ampla Bündnis vai ser uma rolinha parecida para a Alemanha. É luz verde para pôr fim à era da conservadora Angela Merkel, que esteve 16 anos no poder. O acordo inédito está selado num documento de 177 páginas. Terá agora de ser aprovado pelos três partidos da coligação. Olaf Scholz, dos Sociais-Democratas, deve tomar posse como chanceler no dia 8 de dezembro, o mais tardar. Com a Alemanha em plena quarta vaga de Covid, há já uma medida no horizonte. Impfen é o caminho de esta pandemia. Em unidades, onde especialmente vulnerável grupos a saúde é um dos cinco ministérios entregues ao SPD. Os verdes, terceiros nas eleições de 26 de setembro, assumem quatro pastas, entre elas a economia e o clima. Ficam num super-ministério a cargo de Robert Habeck, um dos líderes do partido. O ambiente é mesmo uma das prioridades. O novo executivo alemão quer que até 2030 80% da energia consumida venha do vento e do sol. Foi dado o mesmo prazo para que um terço dos carros sejam completamente elétricos. A meta para o abandono da energia a carvão também deve recuar de 2038 à atual para 2030. Aos liberais foram confiados quatro ministérios, um deles, o das finanças. Os liberais cantam vitória no setor fiscal. Há o compromisso de não subida de impostos. Por outro lado, o acordo prevê o aumento do salário mínimo passa de nove euros e meio para doze euros por hora. As relações internacionais serão da responsabilidade dos verdes, mas o rumo da diplomacia alemã não vai mudar. O próximo chanceler tem o estilo austero de Merkel. Foi o número dois e ministro das finanças do anterior governo. O homem que para a revista The Spiegel é a encarnação do tédio está na vida pública desde os anos 70. Aos 17 anos filiou-se no SPD e escolheu a ala mais à esquerda do partido. Advogado de formação foi eleito deputado em 1998. Aos 63 anos, Olaf Scholz prepara-se para comandar a maior economia europeia.